Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de square muito fácil de fazer, muito simples. Fica lindo para nós trabalharmos qualquer peça aqui no crochê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos então essa peça, nós vamos fazer o anel mágico. Vamos fazer uma corrente. Dentro desse espaço do anel mágico, nós vamos trabalhar ponto baixo e duas correntes. No mesmo lugar, vamos fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. No mesmo lugar, vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntes. No mesmo lugar, fazemos mais três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. No mesmo espaço, três pontos altos. Ficamos aqui com quatro grupos de três pontos altos separados sempre por duas correntes. Vamos fechar bem aqui o nosso anel mágico. E para nós finalizarmos esta carreira, nós vamos laçar a nossa agulha. Vamos vir na segunda corrente depois do ponto baixo. E aqui, nós vamos trabalhar fazendo meio ponto alto, dessa forma. Fazemos uma corrente no mesmo lugar, trabalhamos ponto baixo e duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos mais dois pontos altos. Duas correntes. Voltamos no mesmo espaço e trabalhamos agora três pontos altos. Ficamos com um leque aqui. Uma corrente de separação. E agora, nós vamos fazer mais um leque nesse espaço que temos aqui. Uma corrente e vamos para o próximo canto fazer mais um leque. Então, nós vamos continuar assim, fazendo o leque em todos os cantos aqui do nosso trabalho, até o final. Chegando aqui no final, nós temos a carreira dessa forma. Sem fazer nenhuma corrente de separação aqui, nós vamos vir na segunda corrente. E vamos finalizar fazendo um ponto baixo, dessa forma aqui. Fazemos uma corrente, voltamos no mesmo lugar, trabalhamos ponto baixo e duas correntes. Nesse espaço, nós vamos trabalhar mais dois pontos altos, ficando com três no total. Uma corrente de separação, vamos vir aqui no canto e trabalhamos o leque. Uma corrente, no próximo espaço, vamos fazer três pontos altos. Uma corrente, fazemos o leque novamente. Uma corrente, fazemos três pontos altos, o leque, três pontos altos e o leque, tá? Repetimos assim até o final. Chegando aqui no final dessa carreira, nós vamos vir na segunda corrente que nós temos aqui. E nós vamos fechar fazendo um ponto baixo, dessa forma aqui. Fazemos uma corrente, nesse espaço, nós voltamos, trabalhamos um ponto baixo e duas correntes. Novamente, no mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. E nesse intervalo, nós fazemos dois pontos altos novamente. Então, agora, nós ficamos aqui com o início da carreira um pouco diferente, né? Vamos fazer uma corrente e agora, vamos dentro do leque e trabalhamos o leque. Uma corrente, dentro desse espaço, trabalhamos dois pontos altos. Vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. E nesse espaço, trabalhamos dois pontos altos. Vamos fazer uma corrente e aqui, vamos fazer o leque novamente. Então, nós vamos repetindo exatamente como fizemos aqui nessa parte até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos finalizar nessa segunda corrente fazendo um ponto baixo. Vamos fazer uma corrente, nesse espaço, trabalhamos ponto baixo e duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto alto. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto. E aí, vamos fazer ponto alto. outro espaço, trabalhamos dois pontos altos. Fazemos uma corrente. Vamos vir no canto do trabalho e fazemos o leque. uma corrente. Nesse espaço, fazemos dois pontos altos. Ponto sobre ponto. e nesse espaço, fazemos mais dois pontos altos. Uma corrente. Aqui, fazemos o leque e repetimos, então, tudo que nós fizemos, né, até o final. Chegando no final dessa carreira, para finalizar ela, eu vou fazer uma corrente, vou vir nessa segunda corrente que temos aqui no início do trabalho, vou trazer essa cordinha aqui para trás. Aqui, nós fazemos duas correntes, podemos cortar esse fio e esconder ele aqui atrás, tá, depois cortar o excesso. A mesma coisa, vamos fazer com esse fio. Passamos ele por entre os pontos e cortamos o excesso. Nós podemos fazer quantas carreiras nós quisermos, tá, nesse trabalho aqui, sempre repetindo a mesma ideia aqui dos pontos, tá? Sempre vamos fazer aqui nos cantos o leque e nas laterais aqui, nós vamos sempre seguir essa forma de aumento, tá? Então, vocês podem fazer mais carreiras, se vocês quiserem, podem unir os quadradinhos um no outro, né, para fazer peças ainda maiores, como vocês desejarem. É um quadradinho bem simples de fazer, mas fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.